E aí, tá ouvindo? Tô chado. Tá chado, né, pessoal? Já sabe que eu escuto chado mesmo, mesmo com o microfone desligado. O meu? Posso tentar ver aqui. Engraçado. Bom, gente, boa noite. Aí, deixa eu mudar meu nome aqui, né? Estava fazendo a transmissão oficial, estava com o nome de Ishma. Espera aí. Não. Eu vou sair e entrar de novo aqui, né? Tranquilo. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Bem-vindos aí à etapa local do nosso Egipma. Hoje estamos aqui para fazer a nossa etapa do Free Fire. Já estou com o jogo aberto aqui. Inclusive, queria pedir que o aluno que for criar a sala já me chame para a sala, né? Ou me convide aí como amigo. Não apareceu convite nenhum aqui até agora. Espero que a pessoa esteja aí. Eu só não vou transmitir aqui a tela ainda para não vazar a sala, principalmente. E aí, Bruce, o som está realmente... Aí você desligou o próprio microfone. Eu vou sair, eu vou entrar no computador. Acho que o computador é mais jogo, realmente. Bom, eu queria pedir aqui só, gente. O aluno que for criar a sala, por favor, já pode me chamar para a sala, para a gente poder iniciar. Eu estou com a coisa aberta. Eu estou com a coisa aberta. Bom, enquanto a gente vai se ajeitando aqui, né? Esperando o convite chegar. Vou adiantando já aqui mais ou menos como que a gente vai funcionar hoje, né? Nós, eu acho que combinado fazer o melhor de três quedas. E aí nós temos aqui... Me passaram seis times. Falou que entrou o sétimo, mas eu acho que na verdade um time mudou de nome. Então vamos aqui mostrar nossos guerreirinhos de hoje. Apresentar... Apresentar... Vai cumprir... Vai cumprir... Que isso? Pessoas caem numa ilha desarmadas em times aqui, no caso, né? De quatro pessoas cada time. E precisam se eliminar, né? Para ver quem vai sobreviver. Para quem está aqui de perdido, né? O Battle Royale é baseado, se não me engano, bem numa Light Novel. Com este mesmo nome, né? Japonesa. E tem alguns séries, tem filmes baseados nisso, né? Para quem já assiste os Jogos Vorazes, por exemplo. Os Jogos Vorazes lá com a Katniss Everdeen. Basicamente é um Battle Royale. Que apenas uma pessoa, né? Deveria sair lá. E nenhum filme deu certo de sair apenas um. Então aqui nós temos, num momento, seis equipes. Nós temos aqui os Miratronchas. Miratronchas. Ei, vai vazar? Sei lá do capitão aqui. Do liderado aqui, né? Por Idel Brando, né? Então vou ver pelos Knicks aqui, né? Ver se eu consigo ler os Knicks. Se Deus quiser, não vai ter nada muito bizarro para a gente ler. Então os Miratronchas vem com o Patrick EC2, Salpzeira, Barbodão e Mirashibel. E na reserva traz a V8 Mônica 3. O Trimbochok vem aqui com o Luiz, o Prince2x, o Dabadu, o Frajola. E na reserva o Luiz. O time Faixa Preta vem com o K-011, o TS Destruid, o Patrick King, o Conta d'água e o R-Zin. O Mafia FF vem com o Sol Renan, o Beguinho, a HK-Leozin7, o Batman... Aí eu vou chamar essa de Batman hoje, né? O Andin Ae, o Venenoso traz com o STI João, STI Kayame, STI Jones, o Sants 7 e o Turshit. E o Rajada Free traz com o K-Croft, o Bruxos, o Sensense e o Silva. Já temos aqui na torcida que a Carla já está dizendo que o Kaiser é o melhor. Ou seja, vamos deixar na torcida de vocês, né? Isso daqui tudo, gente, então vamos fazer 3 quedas. No final das 3 quedas, né? Eu já tenho aqui também a planilha, né? Prontinha, só lançar o resultado. Cada kill, 1 ponto. Quem fica em primeiro, 10. Segundo, 8. Terceiro, 7. Quarto, 6 pontos. Quinto, 5 pontos. Sexto, 4 pontos. Sétimo, 3 e assim por diante. Mas acho que só temos no máximo 7 equipes. E aí eu vou lançando aqui, né? Essa aqui é a planilha de vocês. Lança aqui as kills, tudo mais direitinho. E a gente vai tendo resultado, né? Ao final do dia, a gente já sabe quem venceu. Então, assim, boa sorte para todo mundo. E estou só esperando aqui chegar o convite para a gente poder mandar ver. Opa, já tenho aqui o ID sem, peraí. Opa, meu Deus, os times já estão nas salas. Que isso. Deixa eu só confirmar se está todo mundo aqui. Eu não estou transmitindo a senha, não. Não estou. Não estou, não, gente. Ela chegou. Meu Deus, eu estou transmitindo a minha tela sem. Desculpa. Meu Deus, agora que eu não dei conta. Deixa eu fechar aqui. Ai, meu Deus. Acontece, 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 acontece. Mas acho que não entra ninguém, não. Ninguém vai ver se ele entra aqui. Bom, gente, pode iniciar. Se todos os 6 times já estão aqui. Eu acho que já estão todos os 6. Pode já dar início. E aí. Por mim pode, gente. Pode começar sem. Mec 22 trocou de nome? Mec 22 trocou de nome? Vou, 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 vou. Então vamos iniciar, né? Então vamos lá. Vamos para a transmissão. O professor Antônio apareceu aqui agora. Vamos ver se o som do professor vai estar legal para nós. Porque aqui, né? Já peço de prima aqui uma pequena desculpa. A gente não sou especialista em Free Fire. Meu, eu sou organizador no geral, inclusive, do LOL. Deixa eu parar a tela, apresentar. Pode começar, gente. A pessoa já está aí ansioso. Aí. Gente, por favor aí, cuidado com os comentários agressivos aí, viu? Deixa eu perguntar para vocês se vocês conseguem ouvir o som do jogo, gente. Espero que sim. Inclusive em Pedreiras a gente já... A gente já teve até um probleminha uma vez com a música do Free Fire. A gente tomou strike por direito autoral. A gente fica assim, como assim, pô? Ai, que ótimo. Tá sem som o jogo? Ai, complica. Meu Deus. Para lá, então. Tem que ver aqui. Não tem som? Ai, é doideira. Por que é que tá ligado? Rapaz. Deixa eu ver se consigo resolver isso. Um segundinho. Mas já tá aqui captando o áudio. Mudou algo agora? Você consegue captar um ouvindo o som do jogo? Ou continua sem som do jogo, meu povo? Eu tô testando aqui. Rapaz. Sem som ainda? Eita, nós. Ai, eu vou pedir desculpa para vocês, mas... Aqui no próprio emulador, o som tá ligado? E eu tô ouvindo o som do jogo. É, vamos... Se é para outra partida aqui, a gente consegue ajustar. Não, tranquilo, tranquilo. Bora lá, professor. Professor, ano passado, o Centro Inês já participou, certo? Já tem algum aluno aqui que já ganhou favorito a levar o título esse ano? Agora eu não ouço, meu Deus do céu. Eu tô todo errado. Rapaz, é... Pronto, tô ouvindo. Então, vamos lá, gente. Bem-vindo, vem aqui, né? Fazendo um pouquinho de... Loot, aqui nós temos os times. Eu não vou saber agora de cabeça quais são cada time, né? Vamos tentando ir sempre variando aqui. Para poder não mostrar... Entregar a posição de um time só apenas. Lembrando, gente, que assim, né? Cada... A nossa transmissão aqui, por padrão, ela tem um delay de 10 segundos, tá? Não tem como configurar no programa que o Instituto usa um delay maior. Então, assim, a gente vai tentando variar sempre de time, mas não tem como aumentar o delay, infelizmente. O que eu vou fazer é tentar sempre mudando o time, né? Para a gente poder... Não, professor Antônio, não tô te ouvindo. Alguém me mandou aqui um... Fala, Tonhão, sou seu fã. Olha aí, os fãs aí do professor Antônio. Vocês ouvem o professor Antônio, gente, na transmissão? Eu tô pedindo salve do Tonhão. Não, o jogo eu já entendi, meu anjo. Vai ficar as partidas sem. Mas se o professor Antônio vocês ouvem, eu tô achando que é o nosso streamyard aqui que bugou. Rapaz, só eu que tenho som, Tonhão. Aí complicou. É a plataforma, gente. Infelizmente, eles acontecem uns pequenos... Defeitos aqui. Não, porra lá, gente. Rapaz, o negócio está aqui distraído, né? Tentou justar o som. Tem uma equipe que já morreu praticamente todo mundo. Só sobrou o menino frajola. E aí, vamos ficar aqui na maldade mostrando o menino frajola? Acho que não, né? Vamos sair aqui. Lembrando, gente, que na nossa modalidade estadual, a gente não tem regras em relação a reviver nem nada, tá? Então, aqui em Pedreiras mesmo, quando aconteceu a etapa, né? A gente já viu o aluno que reviveu o time inteiro três vezes. Então, por mais que tenha aqui apenas seis... Temos apenas seis times, né? Às vezes tem round que tem time que pega 20 kills. Então, a coisa está... Ainda pode acontecer muito. Por enquanto, quem vai pegando muito a kill aqui é o Patrick King. Já vai fazendo aqui, né? O time três aqui vai fazendo uma boa pontuação. Lembrando de cada kill um ponto, viu? Então, né? É mais fácil fazer mais pontos pegando mais abaixo do que tentando ficar em primeiro apenas. Não vale a pena ficar deixando para o final. Se nós tivermos como base aqui as cidades que eu já ajudei, se você tiver em média aí 35 pontos para 40, você garante vaga na etapa estadual. Etapa estadual que acontece no final do mês, gente. E aí, né? Conta d'água tem sense? Que isso? É muito comentário aqui. Eu queria marcar alguma. Conta d'água só highlights. Tem que cuidar, gente. Quero ver, hein? Quero ver se a conta d'água vai cobrar. Vamos até ver como é que vai o crack conta d'água aqui, né? Estou sentindo falta daqueles times que vem todo mundo com a mesma roupinha, rapaz. Faltou aquela estratégia, né? Todo mundo usa o mesmo outfit aqui, que é para confundir o adversário, não saber quem que derrubou, quem cai de pé. Falta, né? Galera está economizando muito aí na gema. Pois é, espero que eu vou narrar, mas infelizmente como só deu seis times também, gente do céu, essas partidas quando tem pouco time não acontece nada por muito tempo, né? Eu não sei que graças a gente faz, excelente. E tome ele loot. Conta d'água é a melhor que está tendo? Muito forte a conta d'água, né, gente? Rapaz, diga Nix aí, que eu não sei quem é quem não, gente. Só para me apresentar aqui direitinho, eu sou professor Jordan, sou professor coordenador da etapa estadual de League of Legends. E aí eu não entendo nada de Free Fire, mas estou aqui para dar essa força para a galera. Opa, alguém derrubou alguém aqui. Deixa eu ver se... Ó, trocação acontecendo, Kaiser, né? Gente, que gráfico maravilhoso, né? Levanta gelo, troca-franca acontecendo, colega sai da cobertura, tenta ir para fora. Mas é nada, rapaz. Que isso? Todo mundo no chão, ninguém finaliza ninguém, todo mundo amigo, estudou junto. E finalmente. Bom, cara, acho que por que não tem LOL Mobile, cara? É porque a gente normalmente segue as etapas, a etapa nacional, entendeu? E aqui, pô, a galera levanta uma jaula completa aqui, né? Virou Fortnite. Vai construir o prédio, cai todo mundo, algum time vai para o chão. E rapaz do céu. A gente está acompanhando aqui, o Kaiser pegou duas kills, Teste e Destruid tem dois. É um time que já faz uns sete pontos, e vai garantindo, né? Uma pontuação muito boa no momento. O time do Felpizeira, Patrick e companhia vai embora sem pegar um abate sequer. Então aqui, infelizmente, deu ruim por esse nosso time aqui. O time do Patrick, deixa eu ver qual era o time. O time de Patrick e companhia era o time... Eita, e tome trocação. É o time dos Mirastronchas. Eu achava que Mirastronchas era um deboche, mas aparentemente é só a realidade, né? A galera não pegou um abatezinho nessa trocação doida toda. E o conta d'água vai, rapaz. E o conta d'água cobra o seu preço. Pô, muito triste que vocês não formaram um time com conta d'água, conta de luz, conta de gás e conta de internet, viu? Inclusive, fica aí a dica. Era bem mais... Bem mais hype, né? Vinha as quatro contas chegando pra cobrar. Era GG. Rapaz, boa movimentação do conta d'água, hein? Consegue subir ali, dá a volta. Rapaz, realmente, conta d'água tá valendo o hype, viu, gente? Olha isso. Não perdoa ninguém. Conseguiu reposicionar, achou um flanco maravilhoso e tá pontuando sem parar. O time dele agora ele confirma os abates, mas realmente aqui foi highlight total do conta d'água, viu? Vamos ver que o time dele já tá somando aqui oito com seis. Era aí cinco, né? Com seis aqui. Onze pontos. Só em abates. Tela o time quatro. Que isso, galerinha. Vamos lá. Vamos alternando, né? Tô tentando pegar uma ditação, né? O time quatro vai vindo lá. Dá fogo ainda. O time cinco, o Rapaz, o Frajola vai fazendo história, né? Sobrou sozinho aqui. E vai sobrevivendo, garantindo pontos, né? E o time seis vem vindo ali de longe também. Vai chegando no final de jogo, né? A gente vai estreitando. Gente, sobre o Wild Rift e outros jogos. A gente tinha uma etapa nacional. E aí, quando a gente tem um campeonato nacional, a gente organiza o local estadual com base no nacional. Então, assim, o nacional tinha xadrez, LOL e Free Fire. Então, a gente fazia o estadual pra acompanhar eles. Então, assim, por isso que são essas modalidades. A gente não via muito sentido em fazer uma modalidade que não vai ter o campeonato depois, entende? Então, assim, esses jogos, quem formou é o campeonato nacional, que acontece desde 2019, até, se não me engano. E se não tá certo ainda, isso vai acontecer. Dessa forma, nada impede do Wild Rift entrar no futuro. Inclusive, é uma das cobranças que a gente mais recebe. Eu tava conversando com a professora Mayara, que é a nossa chefe organizadora. E ela realmente relatou, assim, pro ano que vem a gente quer trazer realmente o Wild Rift e talvez algumas outras modalidades. Eu acho que, inclusive, assim, pegando os jogos da Riot, eu acho que dá mais time se a gente trocar o LOL e usar o LOL de celular, né? O Wild Rift, no caso. E pegar de tiro o Valorant, né? Que eu acho que tem mais time de Valorant, inclusive, que de LOL. Tem muito campus, né? Que não tá mandando nenhum time de LOL esse ano. Opa, o professor Antônio voltou. Deixa eu ver aqui, professor. Consegue te ouvir agora? E aí, consegue me ouvir? Consigo ouvir, professor. Agora sim. Graças a Deus. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? A mais uma etapa local do Campo Santo Inês. Eu me lembro da tua pergunta, Jorge, se a gente teve campeões, né? No ano passado, nós não participamos. Estamos retomando. Descobrir novos talentos aí no Free Fire. Muito bom, professor. Isso daí. Eu vi que tu falou que o Franges tá em destaque agora, né? Que o quê? Tá em destaque? Desculpa. É Franges. Sim, rapaz. O Frajola aqui, né? Carregou o time dele longe. Agora tá comprando que o time do Silvacek tá recebendo muita bala aqui. Acho que é justamente o time aqui do Patrick King, do Conta d'Água. Trocação aqui de morro a morro, né? Um de cada lado ali. Trocando tiro francamente. Vem comendo aqui a neva. E o time do São Ronan aqui na paz do Senhor Jesus, né? Não trocou... Não gastou uma bala até agora. Vem vindo de longe. Campeonato na semana de prova, complicado. É, cara. Mas aí, infelizmente, a gente... Sempre vai ter na semana de alguém. O Yannis já falou aqui que era bom ter que ir com o torneio de Street Fighter. Rapaz. Se pegar os da nossa época, Yannis, o torneio era outro. Era outras modalidades. Já tá na primeira queda ou na segunda queda? Tá na primeira ainda. Na primeira, né? Agora, professor, eu queria deixar um elogio aqui. Os alunos de vocês estão de parabéns, viu? Por ter iniciado na hora certinha. Porque aqui em Pedreiras é sempre um drama. O campeonato de Street Fighter marcou às oito. Começou oito e meia. Foi terminar onze. Assim, na hora que eu ouvi tudo na sala, deu um quentinho no peito. Falei, nossa, graças a Deus. Vai começar na hora certa. É a cidade de querer participar. Porque ano passado eles não participaram. Rapaz, Yannis falou que ia ganhar um campeonato estadual de Street Fighter no ano 2000. Aí sim, hein? Eu só apanhava. Mas o jogo sempre é legal, né? Com a galera. Ué, o jogo caiu? Que isso? Mentira que caiu. Não é possível. Mentira que o jogo caiu, gente. O jogo caiu. Meu Deus. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. O jogo caiu aqui. Ai. Vixe Maria. Agora levanta a gente. Professor, já manda no grupo dos alunos aí pra alguém tirar o print da tela final, por favor. Isso aí. Porque eu não vou ter o print aqui de posição de cada time, pelo jeito. Porque o jogo, aparentemente, caiu. E o modo espectador do Free Fire, ele é meio lagado, assim. Você não consegue. Deixa eu pedir aqui. Rapaz, não acredito nisso. É o print do mapa todo, né, John? Não, da tela de vitória. Da tela final. Prendi aqui. João Gabriel, se... João Gabriel que fez a sala, ele poderia já fazer esse print. Rapaz, o jogo caiu. Gente, quem chegou agora, o jogo caiu, infelizmente. E o modo espectador do Free Fire, quando você cai, você não consegue voltar. É um pequeno problema aqui do Free Fire. Se eu sair, eu não volto mais pro jogo. Então, o jogo provavelmente já encerrou. Eu tô só esperando aqui o print de quem venceu agora. Porque ainda tava ali já no sinalmentro. Tô até saindo aqui. Ele mandou, ele mandou aqui. Eu vou mandar pra você. Mandei o print, mandei o print. Mandou o print? Deixa eu pegar aqui então. Vamos. Não! Não, professor. Preciso de um print com todos os times. Aquele print que aparece todos os times. Pede pra algum deles. Não é pra ser que ninguém tirou. Aí complicou. Gente do céu. Aí me enrolou. Rapaz, do céu. Tô esperando aqui. Deixa eu te mandar um aqui. Pra o pessoal ver o que eu tô querendo. Não acredito. Infelizmente o Free Fire tem disso. Por isso que a gente pede lá no estadual com os alunos. Todo time é responsável pelo próprio print. Sim. É bom a gente deixar logo sobre o aviso agora nas próximas quedas. Aqui, ó. Não tem como parar aqui. 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 Parar aqui e verificar o... Já a pontuação que já tem. E recomeçar. Não, eu preciso que alguém me mande o print, meu Deus. Porque senão a primeira partilha é como se ela não tivesse valido, entendeu? Até agora não tem o print. Eu te mandei aqui como que é o print que eu tô pedindo. Pera aí. Nossa, não é de trabalho aqui, Edu. Pessoal, por enquanto o jogo tá travado. Caiu o Free Fire. Estamos aqui resolvendo problemas técnicos. para recomeçar a disputa aqui do IFAM, a Campo Santo Mês, Free Fire. Como é, professor? Eu pego o travalsão aqui do Free Fire, que tá muito alto na minha cabeça. Não, mas eu não sei. Eu tô em cima. Eu tô em cima. Me parece fazer. Gente, se vocês não me mandarem o print, eu não posso me comprometer a nada depois, hein? É com vocês. Mas tá vendo, esse daqui que eu tô fazendo, tá vendo que foi uma coisa diferente? Que vem a posição de cada um, tá vendo? E eu tô pedindo aqui no grupo e ninguém manda. Ninguém manda. Ninguém manda. Calma aí, o Team 7 não tinha participado do primeiro jogo? Aí é brincadeira. Então, realmente, a gente começou com a menos. Ah, o Mac Nerd, né? Tem que parar, né? É. Pois era pra gente fazer esse checklist aí. Aí eu não conseguia entrar. Aham. É o Mac Nerd, né? É isso? Moço, eu ainda perguntei se tinha um time a mais, rapaz. E aí o pessoal não me respondeu. Falou que tava todo mundo já, e eu fiquei na dúvida. Só que aí, professor, eu vou até pedir aqui que alguém preencha pra mim aqui. Porque esse time rajada free, ele foi e apagou o time que tava escrito aqui antes, na tabela. Ah, então... Criar uma coluna nova, uma tabela nova. Ele foi e apagou quem tava aqui antes. Ah, foi por isso que teve esse problema aí. É, entendeu? Eu fiquei na dúvida, assim, é um time novo ou só mudaram de nome? Mas aqui era pra ser o Mac 22, se eu não me engano. Aí depois fez pra encherem lá o Nick, porque eu não sei nem quem é tanto. Acho que esse Nerd, Alemão Trem, é esse daqui, né? Que não tem nenhum time ainda. E aí, professor, mas você aqui é o organizador aí da local. A gente refaz, então, com o time 7, então, com a festa do zero? É, porque eles não estão mudando, refaz do zero. É o jeito. Refaz do zero, né? Vai ser isso. Rapaz. Vamos refazer, então, do zero. Bora lá. Então, a gente já deixa bem orientado, Jordan. É, por favor. As próximas se parar novamente, né? Isso. A gente precisa desse print, né? Então, vai recomeçar o jogo por conta da... Até da falta de colaboração de vocês. O próprio professor Jordan colocou que isso é normal do próprio Fifire, né? Algumas quedas como essa. O jogo caiu. E a gente espera ter, pelo menos, a colaboração de quem está jogando pra dar esse print. Como não teve, a gente vai recomeçar o jogo agora. E é bom que vai ser completo, né? Com os sete times. É bom a gente só confirmar aí, Jordan. As equipes que estão... Que estão aqui. Que estão aí no jogo, né? Gente, tô vendo aqui que falta um jogador ainda. De qual time? Justamente do que entrou agora. Do time... Mac 22, se não me engano. Cadê esse time? Mac Merge, né? Então, a equipe 1 aqui é a Milha Tronchas, né? O capitão Luiz Felipe. Trembro Choque. Capitão João Kelvin. Equipe Faixa Preta. Capitão Reina... 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 Vergas. Equipe Máfia, FF. Capitão Rianderson. Equipe Venenoso. Capitão João Gabriel. Equipe Mac 22. Que é Mac Nerd. Capitão... Vitor. Isso. E a última equipe... É a equipe... Rajada. Com o capitão Bruno. Pronto. Os 7 estão... Pronto. Falta um time aqui apenas, professor. Falta... Desse time que entrou atrasado. E aí? Os alunos estão tendo alguma dificuldade aqui me responder. E estão trocando muita provocaçãozinha aqui. Falando aí, tá falando assim. Professor Jordan, quando acabar a partida, você também tem acesso ao resultado final. Gente, eu tenho. Mas como eles viram, o jogo caiu pra mim. E quem é jogador volta pra partida quando cai. Mas quem tá assistindo, não consegue voltar pra partida. Ó, estão falando de apoio da gol aqui, né? Aparentemente, um dos jogadores ainda não vai conseguir entrar. O time apareceu, mas vai jogar com a menos. Então, vamos lá. Zerou tudo, então agora. Agora sim, vai recomeçar. Agora vai recomeçar. Agora valendo. E eu tô tentando até agora arrumar o som aqui desse negócio. Não sei por quê. Não tá saindo o som do jogo, né? Ah, o Free Fire, ele é... Como a gente tem que usar emulador, tal. É sempre uma... Um certo estresse. Deixa eu pegar aqui o som. Deixa eu tirar a música aqui. Porque o barulho de música aqui me destrói. Pronto. Vamos lá. Vamos começar, então, a nossa segunda queda. Ah, Pai do Céu. Deixa eu ir aqui assim. Se eu indiquei que a gente atrapalha menos. Não, aqui que não dá mesmo. Dá pra ouvir o jogo super baixo às vezes? Rapaz, você deve estar pegando o... O som do meu fone aqui sendo perto do microfone. Se eu tivesse pelo OBS, eu sei configurar. Mas pelo StreamYard, não... O StreamYard é muito limitadinho. Na configuração tá ligado, gente. Vocês não estão entendendo. Não sei se aparece na tela aí pra vocês. Se eu vou aqui na configuração. Não, aqui é de tecla, peraí. O volume aqui, ó. Tá altíssimo. Eu tô ouvindo. Aqui tá estourando minha cabeça. E aqui no próprio jogo, tá tudo ligado direitinho. Ligado, 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 ligado. Padrão. O som aí, ó. Tá tudo altíssimo. Falaram aqui pra ligar o som das configurações do remulador. Sim, eu já mostrei pra eles que tá ligado. Eu ouço, eles não estão entendendo. Eu estou ouvindo o jogo. O StreamYard é que não tá conseguindo capturar o som do jogo, entendeu? Do remulador, entendeu? Então já vai começar a queda agora, né? É, vai começar agora. E vocês não estão entendendo. Tem o que o professor tá entendendo falar. Eu tô ouvindo um balde de tiro pra caramba aqui. Mas vocês não estão, né? Infelizmente. Vou botar a tela em cheio aqui. Vamos lá. É o StreamYard que é fresco. Vamos o fresco. Ah, esse primeiro mapa é o mapa... É o bermuda? Acho que eles estão em bermuda, né? Na etapa estadual vai ser só bermuda e... Burgatório? São só dois, né? Na etapa estadual. Então acho que o pessoal deve estar seguindo essa mesma configuração, né? Ou só bermuda. Que às vezes o pessoal prefere, né? O mapa mais tradicionalzinho. Nós tínhamos aqui, né? Dois times que estão desfalcados, né? O time seis aqui do Bruce, do Croft, do Senseense, né? Veio com um a menos. Se eu não me engano, não é o time do... Não. O time do Contra d'Água, né? Que eu acho que deve ter dado o Buya no outro. Pegou muito abate, né? Tá aqui como time três. Vamos vendo aí, galera. Luteando nesse início. Aquele que conseguiu ver o mapa também aqui. Pronto. Galera sempre querendo pelas pontas, né, professor? Você já jogou Free Fire? Eu não. Só acompanho mesmo. Mas ainda não... Eu vou até aprender para que a gente possa... Para que a gente possa ganhar desses alunos, né? Porque tem aluno que se sabe jogar muito, mas na hora o professor arrependia. Preciso de falar. Ainda mais se... Eu quando vou jogar aqui pelo emulador, que é um pouco roubado, né? Eu não fico atrás não, mas... Ó, a galera aqui tá mais ou menos próxima, né? Talvez temos ação já em breve. Muito time ficando na beiradinha aqui, né? Mas tudo vai em direção ao meio. O Cadastro já falou aqui que vai ter... Estão se conhecendo, buscando... Sim. Posso manter atualizado, né, José? Ver o que é hype no momento aí. O que a galera gosta. Carzeiro, as contadágua. A lenda contadágua já vem aí de novo, né? Fiz uma jogada muito bonita pro meu jogo. Infelizmente, a gente vai ter que refazer aí. Eu fiquei curioso dessa lenda. Contadágua é um geek? De qual time? O contadágua, eu te digo agora. O contadágua é o José Rodrigues Silva Oliveira. Ele é do time Faixa Preta. Ah, sim. Eu sou o Faixa Preta. O contadágua. Esse time aqui é o... Acho que eles trocaram alguém. Não, não. O time tá igual. É o Cauã Marques, né? Que é o Kaiser 11. Reynan é o TS Destruid. O João Vitor Patriota é o Patrick King. O José Rodrigues Silva é o contadágua. E ainda tem na reserva aqui o Raizon Victor Ferreira, que é o Rzinho. Conheço essas férias aí. Conheço. Bons alunos, professor? É. São bons, né? Precisam melhorar mais. Para eles terem ótimos alunos. Normalmente a galera que é atleta aí do Free Fire tem um problema de querer praticar demais, né? Aí quer treinar na aula, quer ficar num corredor ali, vai pro lanche e não volta. Mas é pelo esporte, é claro, né? O galera que é muito dedicada ao esporte eletrônico. Tem que ter equilíbrio em tudo. Tem. Tem. Nossa, gente, pior que eu não jogo Free Fire tem uns dois anos. Eu não sei nem quais que estão as armas agora. Apesar que o Free Fire sempre achei que tem muito pouca personalização de arma, né? Não é que nem... Tem outros jogos como o COD Mobile, ou outras variantes de Battle Royale que permite o pessoal criar um mundaréu de coisa. Sim. Esse que está aqui, essa equipe que está aqui escondida aqui, é do Frajola, né? Isso, é do Frajola. Todos estão se procurando ainda. Então, quando começar o confronto, aí tu vai perceber o teu dom de ser narrador. Ah, para resolver que eu não sei narrar Free Fire mesmo, assim, não tem. E até porque tu tá com som aí, aí tu vai ouvir as rajadas. Pois é. A gente vai vendo aqui, né? O Free Fire tem essa dinâmica aqui, né? A coisa vai encurtando para um centro, né? Não tem jeito. No começo o pessoal vai lutear, vai tentar todo mundo pegar ali um capacete 3, colete, vai tentar pegar bastante munição, bastante gelo principalmente, né? Fazer parede ali. E aí, quando começa a ação, não para mais. No outro, a gente conseguiu até algum... Eita, alguém já caiu aqui. O Sensei se foi localizado por alguém. Olha aí, o ST Jones foi para o chão. Rapaz, eu não sei nem o que está tirando aqui. Pronto, o ST Jones conseguiu pegar, o Jones levantou de novo. É, rapidinho, o time já foi eliminado aqui. É o time que tinha um a menos, né? Então, contou 3 e contaram 4. Ainda mais pegou de surpresa. O time que já vai fazer uma pontuação boa. Olha, a galera está combinando, né, pessoal? Foi, já caiu, qual foi o time? O time que já caiu aqui foi o do Bruxo. Deixa eu deixar aqui com alguém. Rapaz, o time do Bruxo era o time do... É o Rajada Free. Do Wilson, Bruno Limas, é o Croft. É o Bruxo, Pedro Henrique é o Sensense. Ricardo Silva Gomes é o Silva. Sim. É o último equipe. O Silva não entrou aqui, né? Foi a última equipe que entrou agora. E eles não escreveram, faltou alguém aqui. O Silva acho que não entrou no time nessa partida. É, foi só o 3 mesmo. Foi só o 3. E é complicado, né? Parece que um deles foi pego de cara, né? Já ficou com a menos imediatamente. E depois foi só até finalizados. É, isso aqui já está um pouco indiferente. A equipe do Conta d'Água que pegou muito abaixo na outra dessa vez aqui. Não conseguiu cruzar com ninguém ainda. Estamos de novo, ó. A Serene está tocando. A área vai encurtando mais um pouco. E a equipe do Conta d'Água já pegou aqui um terreno alto. Tem uma cobertura legal. A ação vai rolar aqui já já. Gente, ele está esperando. Galerinha, não está nem com pressa. Está parado. Tem tempo até o veneno chegar. Estão sendo estrapegistas. Estão com medo. Sim, mas... Todo mundo muito cauteloso. É o que eu gosto. Tem que ser na estratégia. Não adianta fobar. Lembrando que aqui, gente, os dois melhores times vão passar para a etapa estadual. E aí, na etapa estadual, são duas equipes de cada campo. Se todos os campos participarem, nós temos 58 equipes. E aí, dessas 58, duas devem ir para a etapa nacional, se a gente tiver esse ano. O Paulo André está perguntando se a live vai ficar salva depois? Vai ficar armazenado no... Fica aqui no YouTube do Campos, né? Vocês podem assistir depois aí, pegar um replay. O estadual vai ser presencial? Não, Kadashi. O estadual é online ainda também, viu? A gente está pensando aí, né? Para anos futuros, a gente tentar fazer esse estadual presencial. Esse ano a gente teve uma iniciativa muito legal do Campos Timon. Não sei se vocês acompanharam. Lá eles criaram uma sala gamer já. Sim, eu acompanhei. Muito boa. Muito legal, né, professor? Ih, rapaz. Outro time aqui da mídia foi embora. E a narração aqui, distraidaça, olhando para o chat. Mas cai 0, 11. Pegou dois abates e destruiu de mais um. Mas isso daí, gente. Aqui, do nada, o time encontrou. Foi. Chão. Resumo do jogo. Conta d'água. Rapaz, conta d'água até agora aqui, ó. Uma equipe toda já foi? Caiu? Uma equipe toda já foi. Ó, nossa! Muito bom o tiro aqui dos dois. Conta d'água e quem está aqui do lado dele vão fechando. Vai quebrando o dia da galera. Mas tem a casa. Acho que com essa casa a galera não chega a ser eliminada, não. Vai ter cobertura fácil. Bora ver. Ih, rapaz. Passa alguém correndo ali. É, a galera. Está faltando treinar um pouquinho de tiro aqui, né? Tira o alvo da galera. Que teve chance de finalizar um alvo ou outro ali. Mas na corrida não conseguiu pegar. Mas a galera está fechando lá em cima. Conta d'água mesmo. Está dando a cara lá mais perto. Vai finalizar. Passa uma granada. Pega um bom tiro. Termina o gelo. É mais um time que vai embora, professor, aqui. Já é isso. Já é isso. Nossa, bom flanco. Chegou por trás. Mas eu acho legal essas construções. A galera levantando tanta parede que se prende no final. Era isso que eu ia te perguntar. Essas construções é o próprio jogador que constrói? Sim. É uma ferramenta que você vai recolhendo ao longo da partida, né? Entre armas e tudo mais. A grande diferença do Free Fire para outros jogos do mesmo gênero acaba sendo essa ferramenta do gelo. Que você constrói em qualquer lugar, né? Você joga ali. Você armazena como outras granadas. E ela gira essa parede na sua frente. Isso torna o jogo mais dinâmico. Opa. Cancel. O que é isso? Do nada aqui deu uma tela e saiu. E isso torna o jogo mais dinâmico justamente porque você pode criar parede em qualquer lugar. Então se você for ver outros jogos parecidos como, sei lá, um pub de um... Fortnite, o negócio que está sem construção, você tem que tomar mais cuidado na movimentação. Porque, sei lá, vou passar por um campo aberto, vou virar alvo de alguém. Então a galera vai usar carro, tenta se movimentar de jeito diferente. No Free Fire a galera tem essa parede móvel aí. Então assim, a galera se arrisca mais porque você não é tiro, faz a parede, se reposiciona. Muito bacana mesmo. Olha, vendo aqui, Felpzeira, vem vindo. Tenta achar. Ó, tá tendo tiro aqui e tal, mas tá escondido. Nossa, bom flanco dele. Levantou nada certo, mas tá sendo atirado. Vai trocando o tiro, tem de outro lado da parede, não consegue acertar ninguém. Derrubou alguém, mas Granado estoura na cara dele, muito gelo. Double kill pro Felpzeira de costas ali, não entendia nem como que ele pegou. Acho que precisou terminar de morrer pro Veneno. É, tô gostando de ver esse round muito mais equilibrado, professor. É, o negócio tá pegado mesmo. Vai sendo encontrado aqui, galera. Vai curando, vai jogando safe. A vida dele tá na casa dos 70 ali. Faz a cura, vai avançando, vai comendo veneno. Esse safe é o que também não recolhe, né? Ó, o Contra Dago já pegou alguém. Aí foi headshot dele. Ó, vai cercando aqui. O gelo tá ali. Apontou. Ele tá com uma Alp aqui, talvez. Não sei, né? As armas certinhas aqui, mas é a arma de Sniper e uma pra perto. Preparado, ó. Vai. Já derrubaram. Kaiserons ficando com todas as bases aqui do time, né? Destruid com 3. Patrick King com 1 e Contra Dago com 2. Eu acho que aqui já tá formando um time claramente favorito, professor. Porque lembrando, né? Quem termina... O time que sobrevive até o final faz 10 pontos. Pra ter uma ideia de como esse time tá bem, ele já tem 10 pontos. Aí ele tem mais, né? Ele já tem aqui 11. Só nos abates, né? Porque cada abate é um ponto também. Então, assim, é realmente um time muito forte que o Santenês vai mostrando aqui. E aí, Jordan, comparando com os outros campos que tu já acompanhou, né? Como é que tá o desempenho desse tipo especificamente? Professor, é difícil porque... Às vezes, né? Até o princípio dos alunos aqui, né? Aqui em Pedreza, teve um ano que a gente mandou um time que a gente jogava que o time era muito bom. Ganhou de todo mundo. Fizeram 60 pontos no campus. Aí foi pra etapa estadual, perdeu. Aí os alunos falam assim, professor, não é que a gente era muito bom. Os outros do campus eram que era muito ruim. É um jogo muito dinâmico, né? Isso, é um jogo muito dinâmico. Depende muito de quem você tá enfrentando. Então, assim... Mas aqui... Nossa, o Kaiser Onze aqui já pegou, amassou. E temos o Booyah pra essa equipe aqui. É o Faixa Preta que realmente vem amassando muita coisa. Por favor, me dá a tela. Por favor, me dá o printzinho final. Deixa eu dar um joinha aqui. O Kaiser Onze aqui é um dos jogadores destaques da partida. E realmente o Kaiser Onze com sete abates carregou essa equipe. Até o final. Deixa eu tirar um printzinho aqui, que é pra ficar garantido. Apesar de já estar salvo também na transmissão. Já temos aqui, então, a pontuação do round 1. Só aqui como... Round 1. Manda pra mim, porque esses alunos não mandaram o print. Sim, pronto. E já vamos aí pro segundo jogo. Gente, vou pedir 5 minutos pra todo mundo entrar dessa vez, viu? Então, por favor, não vamos iniciar sem todo mundo entrar. E eu vou atualizando aqui já a planilha. Deixa eu mandar aqui pro professor. Deixa eu deletar essa última aqui pra não ter confusão. Porque eu te mandei uma de exemplo. Quero ver fotos e vídeos. Mandei, professor. Quero ficar salvinho aqui. Tá, já vou atualizando aqui. O time que ficou em primeiro... Você pode ir me lendo os nicks aí, professor, no print que eu te mandei? Pra eu poder atualizar rápido aqui? Primeiro foi... Só um jogador qualquer? É, foi isso que eu acabei de ler. Conta d'água, Kaiser 11, né? Conta d'água, Patrick... Patrick Destruid. Eles são faixa preta, né? Isso, faixa preta. Posição 1. Quantas kills eles têm em total? Sete abates. Ah, tem que somar todos, né? Tem que somar os quatro do time, né? Quatro, oito, quinze. Quinze? Que isso. Nossa, começa fazendo 25 pontos pra uma faixa preta. Em segundo lugar ficou quem? Segundo lugar, porque eu não tenho o nome da ideia. É Patrick, Mira. Ah, Miras Tronchas. Beleza. Ficou em segundo lugar. Quantos abates? Quatro abates. Só quatro? Beleza. Em terceiro, qual jogador? Sou o Renan, Adin, Leozin, Batman. Cadê sou o Renan? Ah, achei. Mafia FF, terceiro lugar. Quantos abates? Zero abates. Que isso? Quarto lugar ficou... Quarto lugar ficou João Jones, Caimão. Pronto, venenoso. É o time venenoso. Mas eles têm três abates. Três abates. Já apontou melhor que quem foi em terceiro, por exemplo. Time agora em quinto. É o do Frajola, se não me engano, né? É o Frajola. É o tempo choque. Quinto lugar, zero abates. Falta ainda... Deixa eu ver. Sexto lugar. Perde, Alemão. E pele. O time do Alemão... Zero abates. É o que era Mac 22, né? Que acabaram apagando aqui, eu acho. Ah, não. Peraí, me enrolei já. O do Frajola era o trembo choque, né? O trembo choque ficou em quinto, certo? Quinto. Com zero. Tá, eu já fiz besteira aqui. Aí o Mac 22 é que ficou em sexto. Quantos abates? Zero. Vixe, Maria. E em sétimo lugar, então, o Rajada Free. Sim. Com também zero. Pronto. Pronto. Podemos dar início, então, na segunda rodada. Só esperar o pessoal entrar aqui, né? Tem dois times, falta um jogador ainda. Pois é, o pessoal se inscreve, quer se inscrever, quer participar, e na hora não tem equipe suficiente. Eu espero tentar ninguém errado aqui na sala, quem falou pra sair da sala alguma pessoa ali. Olha, o time aqui do Rajada Free, dessa vez apareceu todo. Mas saiu alguém do time do Sol Renan e do Bruxo aqui. Pô, a galera tá dando mole. Se você saiu, vai ter que sair desse jeito, né? A gente tem que aprender. É, gente. Porque no campeonato, gente, ainda mais com a transmissão lá na TV Ifma, é frenético, assim. Acabou, começou, acabou, começou, é rapidão. Narrador, né, de fora, né? É, porque normalmente o pessoal contrata narrador de fora. Tanto que eu faço, eu fico de comentarista do LoL, né? Normalmente eles contratam até um rapaz muito legal do YouTube. Tem um canal chamado TV Zan. Tem uma cobertura muito legal do esporte eletrônico. É uma experiência sempre muito legal. E aí o Free Fire contrata aí. Nós não somos narradores, né? Quem é mais narrador aqui é professor de ordem. Rapaz, eu tento enganar aqui. É mais pra não deixar o silêncio, né? Porque senão fica só o vídeo aqui. E aí, se não está, a gente vai tentar interagir um pouco. E aí, todo mundo já está nos likes, hein? Não, ainda falta a gente aqui, ó. Vamos ver o pai. Falta um jogador aqui do Bruxo, Croft e mais alguém. Cadê? Deixa eu lembrar aqui, time, esse aqui é rapidinho na planilha. Do Croft, companhia. Cadê o Ricardo da Silva Gomes? O Silva? Não tem? É um time que não tem reserva, né? É, ele não consegue ter nem jogador. Eu tive um time complexo. Não tem reserva. Porque no estadual, é importante isso que a gente se reserva aí. Pois é. Que a internet cai, né? Que o problema é um bug no celular. Então, a pessoa precisa ter o teu reserva. Não consigo mandar interrogação aqui na coisa. Tristeza. Gente. E a gente quer saber se o Ricardo, se é o que falta, se ele vai, pô. Porque é um time que já jogou uma vez com a menos, eles vão jogar de novo com a menos. O menino realmente... É, eu acho que eles devem não ter a quarta pessoa. É. Tem aqui na planilha, mas ele não apareceu pra jogo nenhum até agora. Então, infelizmente... Será que... Vai ter que iniciar. Infelizmente, né? Vamos dar o gol aqui. O Carlos Gomes está dizendo que o Ricardo está na sala, mas... Está na sala? Não está. Ai, ai, ai. É uma pena, né? Que o jogador é bom. Às vezes é difícil, né? A gente sempre torce pra ter o máximo de gente participando. Porque é uma novidade dentro do IFM, né? Das escolas e tudo mais. É sempre que a gente quer ter o máximo de alunos participando, se a gente for continuar acontecendo. Mas vamos lá, vamos pra próxima queda. Já já eu coloco aqui a tabela atualizada. Vamos começar aqui. Ah, eu posso fazer essa tabela já. Se eu criar um banner aqui. Vamos colocar a pontuação pra passar aqui na tela. Após uma queda. Primeiro, nós temos faixa preta, então, com 25 pontos. Em segundo lugar, nós temos... Com 12. Olha a diferença, pessoal. Entre o primeiro lugar com 25 pontos e o segundo tem apenas 12. Ah, é um favoritismo aí do faixa preta. Muito bacana que vai abrindo de cara. Ficado aí no dedo. Tomara que os alunos sejam exemplares, né? Que não faltem pra jogar por causa. Nesse faixa preta aí. Em terceiro, nós temos o... Em segundo, nós temos o Miratrante com 12. Em terceiro, nós temos o Venenoso com 9 pontos. E aí, se vocês não souberam o nome dos times aí, vejam os colegas de vocês que inventaram os nomes. Em quarto, tá o Trimbo Choque. Que terminou em quinto, mas pegou alguns abates. Trimbo Choque. Um quantos pontos? Cinco pontos. Em quinto, nós temos o Mech 22. Um. Quatro pontos. E por último, em sexto. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Eu pulei alguém. Uel. Aí temos o Rajada Free com três pontos. Eita, Brunson, voltou o Chadinho aqui. No, no Eco. Estou falando aqui que o Zé da Manga vai amassar. Não sei quem é o Zé da Manga. É uma boa sorte pra ele, né? Trocando aqui pra não ficar. Não tem nome de mais ninguém. 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 Tá bom. Não tem nome de mais ninguém. É uma boa sorte. Rapaz, enquanto a gente está atualizando aqui a tabela Alemão Trem, já achou gente aqui, ó, o time que na outra foi eliminado em primeiro, professor Já conseguiu Já está vindo aqui com um bom jabate Eu quero ver os conflitos Mas você mudou alguma coisa aí, não mudou? Você colocou num carregador e tal Mas começou a dar uma estática na chamada Fala galerinha, vai deixando o procedimento de vocês aí Manda energia positiva Carrega o time aí na parte do grito Até lá o time 4, o que é isso? Tá só o coitado Andinha aqui Deixando ele sozinho E aí você tentar reviver o time, sei lá Vocês não estão me ouvindo não, pessoal? Professor, você mexeu alguma coisa aí no celular Que o teu áudio foi embora Ficou muito ruim, de novo, igual estava no começo Não sei se você plugou o carregador O que que foi? O pessoal estava falando que é o Tonhão mastigando o Mickey Resumiu bem, Pedro Lucas É meio que isso daí Tonhão buildou estética Ó, meteu uma referência de LOL aí Eu peguei, viu? Saudades, inclusive, da faca de estética No nosso LOLzinho, viu? Faz falta esse item Eu não sei o que aconteceu Espero que tenha melhorado Eita, rapaz Melhorou um pouco Salve Salve Salve, Gabriel Barros Pega, pedindo os carregos Tão cuidado aí, professor Com os nicks aí Que o pessoal pede salve às vezes Que são umas coisas meio duvidosas Só pra te pegar na pegadinha É uma mecânica assim, mas Uma senhora Elma que aparece às vezes Ah, é verdade Ah, é verdade Quem já teve os abates aí foi a equipe que só tá com três A Rajada Fri O Rajada Fri já pegou mais um aqui, inclusive Estão encontrando bastante gente por enquanto Eles já eliminaram completamente aqui o time do Som Renan Que já foi embora Ah, esqueci de colocar aqui na tela pra vocês Quem quiser acompanhar a pontuação A pontuação momentânea é essa daqui, viu gente? Vou deixar rolando aqui debaixo Se quiser dar certo Exibir Aê, ó Nossa, a pontuação momentânea é essa daí Então Quem estiver acompanhando Ao final de cada round aqui A gente vai atualizando Eu não vou ficar atualizando Enquanto a partida acontece não Se a gente vai perder os lances aqui Sim Maravilha Eu quero ver se tiver aqui do Luiz Do da Badu Que até agora não veio pra jogo, rapaz Fez um pra jogo Tem um time civil que eu sou uma letra guarda, né? Esperando o melhor momento A galera tá jogando no CG São só três quedas Tem um time que já tem 25 pontos lá na frente A galera que tem que se arriscar Galera tem que se arriscar Se não se arriscar Não vai conseguir classificar Sobretudo aqueles que estão com poucos abates, né? Sim, principalmente Olha aí Olha aí Galera passando de carro ali Já foi alvejada Parece ali a linha vermelha do Rio de Janeiro O carro já tá pegando fogo Tá pegando fogo O bicho explodiu Fizeram gelo ali Mas ali estão completamente protegidos Repara que, ó Mesmo com a parede que eles levantam Não tem pra onde correr Eles vão derrubar um de cada vez aqui Pois é, né? Pois é, e eles mesmo atingiram Eles abateram Ficaram no lugar mais No lugar mais inseguro, né? Pois é Eles estão confiando Ó, o Conta d'água já pegou Além da Conta d'água Além da Conta d'água Você tá cobrando Vem correndo aqui com o Patrick King Fugindo do veneno Perderam o Kaiser 11, né? Que é o nosso Artilheiro aqui do campeonato Pegou sete e abaixo Primeiro no mapa Bora ver se o seu Kaiser 11 aí O Conta d'água e companhia carrega Ó, já viram alguém ali Vai tentar matar Atropelando? Não é possível Que é isso, rapaz Eu quero tudo do carro Ai, já estão brincando Muita brincadeira Rapaz, time do Patrick King E Conta d'água Vão brincando aí já um pouquinho Já estão meio garantidos Mas eu acho que pelo menos Mais um mapa bom Eles precisam Pra poder garantir A primeira posição É tiro, é porrada É bomba É carro de um lado Enquanto isso Tá aqui, menino STKN Vem devagarzinho Passando pelo campo Colhendo cogumelos Tentando jogar o safe Do safe Do safe Tem que tomar cuidado Se não conseguir o primeiro lugar Ali Um abatezinho ou outro E não pegar o primeiro lugar O Paulo André está falando Para você afastar o celular Do computador, professor Não sei se está perto Uma coisa da outra É zero Já me afastei no máximo Eu sei Deixa eu ir para outro local Aqui, Breno Aham Aqui está dando uma estática aí Muito Rapaz, lá vem Kayame É agora Vai tirar do zero Desplacar Achou alguém Achou alguém Está esperando o momento certo Quebrou o gelo Ué, cadê? Agora você me vê Agora você não vê mais O chaco sumiu ali O chaco sumiu ali na fogue Rapaz, não pode Perder essas chances Esses rapaz Pessoal elogiando aqui O chaco sumiu ali na fogueira 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 E nada acontece Fejoada, né? Vamos rodando Rodando aqui Conta d'água Ele segue Aqui está atenação Agora sim Essa câmera maravilhosa Metralha, metralha É gelo, é gelo Conta d'água É muito humilde Não garante Agora ele garante Oxe, ficou Patrick King mas não der a cara não tem jeito e é o time do alemão daqui rapaz vai sendo eliminado nada de surpresa elogiei mais cedo para o time do alemão e conseguindo um retorno forte aqui mas não deu certo rapaz o time do conta d'água vai garantir o meu lugar eu tô achando que a disputa que vai aparecer pelo segundo a vaga e aqui né já foram assaltar a concessionária já cada vez que eu olho esse time já tem uma um carro a mais e aqui não é a tropa é a frota do conta d'água o cara eu não sei porque eu deixei só eu tô vendo esse carro truando meu vídeo aqui já achou alguém com dúvida do que é isso não mas é alguém caiu que não é possível que foi muito fácil o rapaz contador agora tenta achar posição não sei quem tá dentro mas já tá completamente isolado e vai derrubando eu tô achando que a gente vai ser jones não é do patrick já foi para o chão o time vai sendo eliminado já é penta aqui o do conta d'água vem muito forte é conta d'água e patrick aproveitando que o kaiser 11 foi embora tentando disputar aí né quem vai ficar com a artilharia do final do campeonato e enquanto isso no time do STI a paz reina e pegar um abate morreram dois e vem na calma né vem é o famoso coração quente cabeça fria não tão com pressa tão tentando jogar na estratégia deles bora ver se vai dar certo né tentou pegar os 10 pontos de que pega primeiro mas já viu da barulho da badu da badu e princípio luiz eles são três já viu barulhinho de carro no fundo é faixa preta que tá chegando e eu quero que você tá na pista rapaz do céu cara a câmera do free fire é muito bugada e tem alguém falando volta para o lobby doidão aqui no chat não tô entendendo o exemplo ó ó vai rolando o tiro rapaz do céu o patrick que chegou o destúdio tá lá na frente sozinho vai encontrar alguém logo nessa curva e e funciona tem barulho ali dentro e conta d'água foi de vala e pegaram da badu também mais um time que caiu e pegou muito dano bom abate aqui vai ser o buia não tem jeito vai finalizar o jogo destruir mais uma vez patrick king e falta mais mais um eu vou de bater que trocou trocou consegue fazer história é dois contra um ele consegue fica lendário patrick king e é boia para a faixa preta mais uma vez é profissão antonianes não tem jeito a coisa tá preta e dizendo isso tá ótima para o faixa preta eles estão jogando demais da conta olha e aqui mais uma vez e são que 12 abates dessa vez vão pontuar em 22 pontos no segundo round somando ele com os 25 que eles tinham é um time que vai fazendo aí 47 é só mandar o print aqui para deixar o salvo eu vou te adicionar aqui você chegou a sair né então mandei chamei de volta beleza beleza voltei aí agora eu vi que faixa preta arrebentou né eu vi que faixa preta arrebentou novamente rapaz eu tô achando que o pessoal do faixa preta é faixa preta em free fire a realmente assim um negócio pessoal pode ser a live acabou já gente um time tá garantido aqui eu sou professor de português e inglês mas eu arrisco dizer que matematicamente falando aqui foi faixa preta já tem uma vaga mas o resto tá emboladíssimo a segunda vaga tá totalmente aberta a segunda vaga que que tá pegando né pessoal pode me ajudar aqui de novo com o número de abaixo cada time posso sim o primeiro já anotei aqui que foram 12 para faixa preta em primeiro lugar em segundo ficou que jogador é o do aqui ficou caiane é jones ss 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 m eto não é possível tendem a toda coisa aqui aqui a taxa aqui é se tem caiam e jovens tá beleza ss 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 Luiz Dabadu Frajola Beleza, Frajola Dabadu Trembôchoque então em terceiro Quantos abates? O terceiro Dois abates Beleza Fiz mais nove Em quarto ficou quem? Patrick Mira Felps Zera Miras Tronchas ficou em quarto Quarto Zero abates Estava em segundo Já deu uma queda Em quinto lugar Alemão Nerds Mec 22 Alemão 30 Zero em quinto No entanto eles tiveram Seis abates Ponto 11 pontos, muito bem Eles estão em terceiro Agora é só uma pergunta Jordan Porque eles ficaram em quinto Tiveram seis abates Mesmo com seis abates Tiveram em quinto Exatamente Trocaram cedo Eles provavelmente foram Quem abateram Os dois times em último Então assim Eles abateram os dois Ele primeiro Pegaram todos os abates No começo Mas encontraram Professor Na curva Com faixa preta Aí Faixa preta Faixa preta Arrebentou eles Foi Em sexto Do Sem sense Qual o time? É Sem sense Croft Ah Rajada Free Zero abates Com zero abates E Por último Então Mafia FF Em sétimo Com quantos? Zero abates Zero abates Só pra confirmar O Mafia FF Qual o time último? É o do Benguinho O Leozinho É É Tá certinho aqui Pronto Então vamos logo Pra segunda Segunda não Pra terceira E última partida Decisiva Só esperar todo mundo Entrar aqui Faltando alguns O pessoal Tá baixando o mapa Vamos pra Kalahari Rapaz Rapaz Gente Olha Em primeiro lugar Nós temos aqui Com 47 pontos Faixa preta Faixa preta Já tá Jogando Deitado Agora Pézinho Pou Relaxado Pode brincar Pode passear Porque É uma vantagem Muito grande Porque em segundo lugar Professor Eles tem 47 O segundo tem 21 Então assim Eles tem mais que o dobro Do segundo colocado Tá muito garantido Jogaram demais Até aqui Só que aí Por esse segundo lugar Professor Tem Venenoso Venenoso Com 21 pontos Três pontinhos Atrás Miras Tronchas Com 18 Mais três pontinhos Atrás Rajada Free Com 15 E um pontinho Atrás Trimbochoque Com 14 E por último Em sexto Tem Mafia FF Com 10 E Rajada Free Com 7 Então assim Tá tudo muito Embolado A diferença entre o último E o segundo É de 14 pontos E tem time fazendo 22 20 14 Tem time fazendo Essa pontuação Aqui o tempo todo Aqui em Pedreiras Ano passado Teve um time Que tirou uma vantagem De 25 pontos E classificou E tava em último Pegou a vaga do segundo Na última rodada Porque foi Jogaram a estratégia agressiva Foram pra cima E classificaram Então assim Bora ver Não tem nada 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 garantido Bora ver Se a galera Consegue Nessa última queda Garantir a vaga Vamos ver Pô a galera Tá baixando aqui o mapa Tô vendo aqui O Santos Galerinha Pô eu queria muito Que essa galera aqui Do time do Bruxo Do Croft Aparecesse Ele o Silva Que faltou Mas infelizmente Não deu né Pra ele entrar Deixa eu atualizar Aqui a tabelinha Que fica passando Na tela Com a pontuação nova Aqui enquanto Espera a galera Então segue Então faz Eu tô curioso Tem como tu verificar Aí Eu até pedi Pra professora Karine O nome dos Da Faixa Preta Quem são os alunos Consigo Que na hora Eles preencheram Aquele link Que eu mandei Faixa Preta É Caioan Marques Pereira Kaiser 11 Reynan Viegas Campos É o TS Destruid João Vitor Patriota Novaes É o Patrick King José Rodrigues Silva Oliveira O Conta da Água E Raizão Victor Ferreira Mendonça O Rzinho Ah entendi Cinco heróis É só aluno Que não gosta De até cinco Que isso Professor Mas aí Tá vendo que você Se você privilegiar Os esportes eletrônicos Professor Pode ter aí Talvez um atleta Vamos ver Se eles vão Pra etapa estadual Mesmo Eles vão ter que Cumprir alguns critérios Além de vencer Os jogos eletrônicos Tem isso Tem isso E aí de novo Espero que ano que vem Gente A gente conta sempre Com a participação de vocês Que vocês engajem Assistam E principalmente joguem Participam Então assim Ah tem uma Tem uma modalidade Que eu jogo mais ou menos Vai joga Só pra fazer Dar o movimento Que é pra gente dizer Pra reitoria Os alunos querem mais Eles não querem Não tem pouca gente Porque tem pouco aluno Com interesse Mas eu já Bati essa tecla todo ano Gente Tem pouco aluno Porque tem pouco jogo Se abrir pra um Clash Royale Se abrir pra um Wild Rift Se abrir pra outros jogos online Vai dar mais aluno Com certeza Então assim A gente tá querendo Expandir a coisa Mas pra expandir O aluno tem que mostrar interesse Então assim O professor Antônio Chamou quem quer jogar Todo mundo tem que ir lá E mostrar interesse mesmo Assim Não deixa Porque senão Daqui a pouco o pessoal fala Não Estentou Não deu certo Daqui a pouco acaba Entendeu Sim Clash Royale Eu já sei narrar Por exemplo Já entendo um pouquinho mais Do jogo ali Muito mais legal Meu sonho é ter um TFT O xadrez automático Do LoL Mas aí é difícil A gente vai jogar demais Ediorda Tem como a gente Fazer um amistoso Com o pessoal de pedreiros Futuramente Os dois As dois equipes Que vencerem aqui Se eles quiserem Se o pessoal daqui Sintinês Tiverem coragem Caraca 7.350 troféus Rapaz Marcelo Henrique Respeito Respeito O máximo Rapaz Eu tenho Acho que eu cheguei A pegar 6.800 Quando eu falei Jogar E achava o máximo É que câncer É muito forte A configuração Do aplicativo Eu até falei Com o Cristiano O Cristiano Foi um dos mentores Dos Jogos Eletrônicos Nacional De fazer também amistoso Com o método online De fazer com amistoso Com os alunos lá do Paraná Para ganhar força Identificar o balizamento Do nível dos alunos Rapaz Meu sonho Inclusive Que ele aparecesse De novo aí Porque esse ano A gente está nessa De não sabe se vai ter Justamente porque Eles lá do Paraná Pois é Eu falei com o Cristiano Recentemente Porque como mudou Toda uma comissão Do CONIF Ele não está à frente Quem está à frente São outras pessoas E ele também está aguardando Da mesma forma Que a gente Se vai ter nacional Ou não Entendo É complicado Quando muda muita coisa Assim né Nos órgãos Fica realmente Na expectativa E aí Eu espero que tenha Eu acho que Assim A gente já fez Algumas vezes Já está claro Assim que os alunos Tem interesse E Às vezes tem uma resistência Outra né Tem um professor De educação física Mais tradicionalzão Que quer dizer Que não é esporte Que não aceita Mas acho que é Bater Bater com a parede Assim É melhor a gente Tomar a frente E organizar Isso daqui Sim Já vai começar A última queda A galera já Atualizou ali Vamos lá Última queda Vamos começar É a hora da verdade Deixa aqui Passando o banner Atualizado Bonitinho Amanhã O xadrez Vai dar certo Tomara A gente Que dê Esse jeitinho Para vocês O Aqui no campo A gente Tem começado Um clube de xadrez Tem gatinhana ainda Deu certo transmitir Também o xadrez E aí É mais tranquilo O professor De educação física Que é jogador De xadrez Ele soube Na raio Fiquei só transmitindo Ele foi comentando Se a jogada É boa Se não é Peça forte Posição fraca Eu só Isso daí Professor É Xadrez também Xadrez Nós temos só 3 3 3, 4 Pessoas que Se inscreveram A gente está Com um número Muito pequeno Reduzido de xadrez Professor A gente realmente Tinha um número Muito pequeno Mas aqui no campus A gente chegou Um professor nosso Que até engenheiro Não é da área De ensino Ele é engenheiro elétrico Mas o professor Roniel Ele é da Federação Piauiense de xadrez E aí ele começou Um projeto De clube de xadrez De um ano Para o outro A gente saltou De um ano Que a gente só mandou Dois alunos Esse está mandando Onze E ano que vem A gente espera Mandar os vinte Que a gente pode mandar Que o limite No xadrez É dez Mais com dez Feminino A gente espera Mandar o máximo Se tudo der certo Mas tem que ter Esses Se não tiver Esses projetinhos Fica difícil O próprio LoL Se der certo Fazer um projeto De LoL No laboratório Aqui do campus Dava certo A gente tem Bastante A gente montou Um clube de xadrez A gente tem Um Tem um dia Só para treinar Xadrez No campus Mas No Liches Eles não se inscrever Já começou Já começou Mas pegou Nas costas Não é possível Não é possível Errou tudo Mas ainda assim Derrubou o Croft Rapaz São só dois jogadores Nesse time Mas estão fazendo História Professor É dois contra quatro E eles conseguiram Derrubar os quatro Jogadores Não é possível Pegaram dois Pegaram três O Sensei E o Croft Derrubaram o time Do Rajada Que vinha uma recuperação Incrível no outro jogo Só sobrou o Alemão Que já deu no pé Que Saitama Ele foi longe Não Está aqui Com costas Só bateu o time Rapaz Se está jogando De Saitama Tem que se garantir No soco Joga fora a espada E volta lá Eu quero ver O One Punch Até o fim Como é que acontece Nosso time líder Eu achei Inclusive Que aqui Como eles tem Uma reserva O time do Faixa Preta Fossem deixar A reserva jogar uma Já estão garantidos Mas a galera Que é fominha Professor Não quis deixar não São só os titulares Nada de brincadeira Vamos até o final Eu acho que nem Encontraram com reserva Nessa partida É Imagino Não precisou Vai ver a arma secreta Querem guardar A arma secreta Só vai entrar Quando precisar Galera Vocês veem que estão Estão relaxados Estão distantes Um do outro Aqui no mapa Dá para ver Estão bem relaxadão Tem gente fazendo Lute lá longe Estão sendo vistos Aqui agora Pelo radarzinho Sim Mas acho que Não tem ninguém Tão perto Mapa aqui de Kalahari Um mapinha mais montanhoso E esses dois Que abateram os quatro E eles caíram juntos No mapa Por isso que teve a facilidade Pois é Normalmente eles caem juntos Assim Mas para lutear Vai mais ou menos Porque quando você está caindo Você consegue ver Mais ou menos Aonde Quem está caindo Perto de você Então assim Aqui eles Não sei se vieram na maldade Mas deram uma sorte Muito grande E teve um momento De volta do Sensense Muito bom Que ele viu Esperou o jogador inimigo Passar Para pegar pelas costas E aí não teve jeito Fechou ali direitinho E fizeram lute muito bom Acharam um gelo Muito cedo A galera está aqui no chat Estou adorando Está tendo uma Toda uma discussão Sobre Fortnite Ser muito ruim Você escreveu no LoL No LoL Gente eu entendo Não é difícil LoL Ultimamente Não tem dado Para o jogador novo A gente tem cada vez mais Caminho para o fim Da modalidade Nos jogos Mas espero Que quem sabe No futuro Voltem Os jogadores mais novos A procurar Porque a galera Prefiro migrar Para o celular O celular é mais fácil Jogar em qualquer lugar E tudo mais Só que os alunos Se aclamam Que o LoL Não roda Em qualquer computador Não roda É muito difícil A gente instalar Qualquer Eu estava vendo Ano que vem O que ele falou Para a gente fazer Talvez uma chamada Para a gente tentar Fazer um projeto De LoL De jogo de computador De instalar eles Nos computadores Dos campos Dos campos Que eles quiserem Desenvolver um projeto Então assim A gente instala Mas não para o aluno Jogar a qualquer hora Qualquer aula Mas dentro do horário Que o projeto Reserve lá Direitinho para eles Os computadores Já tem instalados AutoCAD Programas bem pesados Os computadores Do IFMA Por mais que os alunos Achem meme Às vezes São muito bons Porque normalmente A computadora A gente vai rodar Um AutoCAD Se roda um AutoCAD Roda um LoL Gente Como jogador de LoL Vou defender aqui Dizer que realmente É um jogo horrível Mas que quando você Joga o suficiente Ele cresce no teu coração É muito divertido O Cadáxio lançou aqui Já está com O avatar dele Já é do LoL Ali É um jogo Já tem 300 E aí já fica Mais defasado Também Em relação a Vamos ver aqui Como é que vai Nosso humano Conta d'água Conta d'água Que luteou 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 Lua Conta d'água Acho legal Que essa equipe Eles nunca pegam Um kill muito de cara Mas eles fazem Um loot legal Pegam as armas Os equipamentos E quando estoura Já temos o que a gente precisa Eles realmente pegam Muito rápido Abate em sequência Não é aquele time Que se esconde até o final Alguém viu Conta d'água E alguém quer pagar Essa conta Bora ver Rapaz Conta d'água Já dá a cara Sozinho O Patriquinho Pegou um flanco bom Também Tinha aqui Uma mira mais 4 Eu acho Rapaz Esse gelo Não vai durar Essa galera Tá muito esforça Já derrubou alguém Rapaz Olha como eles Se posicionaram Aqui ó Cercando direitinho Professor Conta d'água Tá no chão ali Mas ele tem cobertura O destruir Vai tentar salvar ele Conta d'água Não pagaram a conta Apagaram a conta d'água Foi de base Mataram a conta d'água Mataram a conta d'água O pessoal não gosta Não quis pagar a conta Apagou a conta E aqui foi kill pro Prince Olha ali A galera tem A vantagem do terreno Mais alto A cobertura de só recuar E eles estão protegidos Rapaz Tá tendo treta Aqui O Croft Desse momento E vocês vão chegando Pelo fundo Galera trocando O time deles Perderam O Dabadu Em troca Do conta d'água Rapaz Olha É um posicionamento Muito bom Que ele fica só Com a pontinha de fora Atirando de cima Tem que estar lá embaixo Tem muita dificuldade De funcionar Vou tentar mandar pra ti Acorda aí É Eu tô jantando Vem atrás Olha o áudio vazando Quebra o gelo Vai botando pressão Não vai ter jeito Não é possível Luiz Alguém você vai ter que matar Rapaz É uma trocação De tiro Infinita E nada De finalizar Olha o Frajola Também tá fazendo O Prince vai tentar Um ângulo diferente Vai tentar dar a volta Na volta Lá pra cima E a galera ali Do conta d'água Da faixa preta Resistiu bem a pressão O Kaiser 11 Pegou uma kill E ele já consegue Se reposicionar Aqui completamente Vão indo embora Patrick King também Destruge Galera vai se posicionando Aqui Se cura Então O faixa preta Eu acho que é o Primeiro abate deles Primeiro Primeiro Atleta deles Que foi abatido Não é isso Nas três quedas Não Já tinha A gente abatida Antes Na última Mesmo O Kaiser 11 Não jogou Praticamente Eles foram com Três jogadores Apenas Do início ao fim Que o Kaiser 11 Morre cedo E os outros três Carregam o time Nas costas Bem direitinho Até o final Eita Kaiser 11 Acho que tu não treinou E é interessante É interessante É a primeira vez Que alguns Jogam juntos Não tem nenhuma Estratégia Acho que É muito mais comum Eles jogarem Por exemplo Entre guild A clã Que tem no jogo E o sensei Foi achado Do que O pessoal Conhece na escola Já conhece De antes Rapaz Ih Na hora que eu tirei Foi alvejado Faz um gelo ali Tem uma arvorezinha Uma parede Mas tem dois ali em cima Com mira travada Muito difícil sair dessa Não sei quem é Que tá lá em cima Pronto O time do Patrick King Aqui Não não é Rapaz Quem tá lá Marcando esse menino É já foi Sensei Acaba sendo eliminado E no time Do Rajada Fio Não vai sobrevivendo Escapou ali Da chacina No início Consegue escapar E rapaz Já temos um time eliminado Então assim Esse time 6 aqui Já vai ficando em último Nessa queda Com 3 abates Dificilmente pega o segundo lugar A gente vai então Aí Afunilando Esse time aqui Deixa eu ver Qual que era mesmo Do sensei Do croft Era o time Esse time jogou duas vezes Com 3 jogadores Na última jogou com 2 Era o Rajada Free Que tava em último Justamente Então o Rajada Free Já vai travando Provavelmente É a última posição Sétimo lugar 3 abates Pontua 6 aqui Como eles tinham 7 Eles vão a 13 Gente Internet do campus Vocês tem que entender Que ela é uma internet Muito Regrada Por questão de lei De regra do campus mesmo Tem muito firewall Muita coisa pra proteger Se vocês Instalam o jogo A gente tem que passar o jogo Por fora do firewall É uma conexão direta Com a internet da cidade Quando tira o firewall Do IFMA Gente A internet voa Quase todo campus Tem contato de internet Ilimitado Com a fornecedora De internet Então assim Uma vez eu fui testar O download Lá no IFMA Quando desbloqueou O LOL Pra testar o download A velocidade De download Era a velocidade Do meu SSD Porque a internet Era mais rápida Do que a velocidade Que o SSD Gravava o O arquivo Em disco O download já acabou E o SSD Ficou gravando em disco Gravando em disco Um tempo ainda Se vocês terem uma ideia É muito boa Muito boa mesmo Mas tem que desbloquear Entendeu Assim Essa que vocês acessam Pelo ACAD Do aluno Com swap senha Ela tem Alguns bloqueios Que é trava A internet mesmo Questão de segurança Pra não hackear A nota de vocês Pra não ter Pra proteger Ali do dia a dia Rapaz Se não o aluno Opa Se não o aluno Entra no swap Ele vai me botar A nota dele Rapaz Várias coisas Apaga arquivo Tá salvo lá Nos computadores Esse time Vai ficando Em sexto Rapaz Leozinho Andinha Pegou só um abate Esse time Era o Deixa eu ver aqui Andinha Som Renan Era o Mafia FF Meu Deus É o time Que tava em segundo Não É o time Que tava lá Embaixo Com dez pontinhos Vai ficando Então aqui Com Apenas Sexto lugar Um abate Vai subindo Para quatorze pontos Quinze É Vai subindo para quinze pontos E o último Não tá pelo menos aí Lembrando gente Que aqui É legal Participar sempre Parabéns pra todo mundo Que tá participando Vou falar isso no final De novo Mas sim Só de vocês estarem aqui Dando força pro evento A gente sempre tá agradecendo E parabenizando vocês O rapaz O Felpizeira Foi derrubado aqui O Felpizeira Derrubou né O Prince ali Já pegou um Eita Rapaz O Felpizeira Tem cinco abates Quando foi que isso aconteceu Viu jogando muito Rapaz Tinha aqui uma shot Arma ótima Pra lugar Lutar em espaço apertado Famosa doze né Ó Vem vindo Vai tentar dar a volta aqui Pegou por trás Nossa Lendário O Felpizeira Seis abates Tá quase batendo o recorde Ali já Do Domínio que pegou sete Na primeira Vai eliminando mais um time E elimina O time do Prince E da Badu e companhia Rapaz Será que esse time aqui Vai conseguir buscar Essa vaga No finalzinho Que o time do Padre Tá aparecendo Tá aparecendo hein Deixa eu até lembrar aqui Qual o time do Felpizeira Vem aí O time do Felpizeira É o Felpizeira Luiz Felipe Miranda Freitas O time dele também tem O Deobrando Arthur Breno Bruno Luiz E a Mônica Cavalcante É o time Miras Tronchas Rapaz O Miras Tronchas Tava em segundo Caiu aqui né Pra Terceiro lugar Mas aparentemente Tá querendo recuperar O segundo Rapaz Bora ver Enquanto isso Cadê a faixa preta Cadê a galerinha Da faixa preta Perdeu o Contra da Água Já pegaram Mais dois abates E vai na troca Aqui Destruid Vai pegando Mira Vamos conseguir Recuperar o Kaiser Rapaz Kaiser com 20 De vida aí Patrick King Companhia Nossa Mas é Tem a mira Muito rápido Patrick King Viu Eu tô vendo uma galera Que demora pra mirar Travar a mira Começar a abrir fogo Patrick King Já avista ao longe Já abre tiro rápido É um É um reflexo muito bom Que faz diferença Pra eles garantirem Alguns abates É o Patriota Ele mesmo Rapaz Agora esse meio Tô meio enrascado Tem gente atrás Tem gente na frente dele É alvejado aqui Conseguiu quebrar a parede Muito bom Rapaz Mesmo contra Mais de um ali Porque do outro lado Dessa parede Que tem gente Do outro time também É eu tô vendo O Kaiser 11 Vai fazer uma proteção Justamente de quem Tá lá de longe Rapaz Faixa preta Não quer saber Eles querem Três mesmos lugares Derrubam aqui O Kaiser 11 Vamos ver se o Destruid Vai conseguir Recuperar O aliado Ali embaixo Rapaz Ele não deu proteção Fez o gelo Um pouco antes Rapaz E o Kaiser 11 É que Parece um gato Professor É sete vidas Já caiu duas vezes E levantaram ele Duas vezes aqui Pelo menos Isso aí Isso aí foi uma estratégia Muito boa O outro colega Tentou ajudá-lo E ele já se recuperou Senão ele já ia ser abatido Agora ele tem que descer rápido Porque o Patrick King Tá sozinho aqui embaixo Tá muito perto dos inimigos Ó Ficou melee É agora Vai ter que decidir Alguém vai ter que cair aqui Nossa Pega um dano Bom ali Double Kill do Patrick King Muito bom Tá indo atrás de outro Kaiser 11 Derruba mais um Consegue mais um abate Pra quem vai Que tentar garantir Se tem alguém caído Rapaz Faixa preta Não quer saber Querem Em primeiro lugar De novo De novo De novo Lá vem Kaiser 11 Pega mais uma E era o Buia já Rapaz Nem percebi Que já era o último time ali Foi tanto abate De uma vez E consegue Faixa preta Garante Um lindo Primeiro lugar Com mais esse Buia Parabéns galera Três vitórias Professor Três vitórias E excelentes vitórias Sim Todas elas Foram muito dominantes Em número de abates Consegui chegar bem Ali no final Estratégia em dia É Eu arrisco dizer aqui Não entendo tanto De free fight Mas arrisco dizer Que é um time Que chega muito forte Aqui pra disputar Etapa estadual Então aqui Só vou fazer A somatória final aqui Round três Vamos lá Qualquer coisa Depois vocês confirmem Aí Já tá uma seleção Que dizendo Que não é um time É uma seleção E eu tô achando Que tá aparecendo mesmo Porque olha Tá aparecendo com o Vasco Que tá sendo reconstruído Aí Vasco que tá ganhando tudo Faz isso não Faz isso não Faz isso não Que isso Tá gravado Professor Ofender aluno É feio E pro químico que pareça A maior parte dos alunos Do Campo Santo Inês São vascaínos Eles podem até falar aqui Mentira Não é o Carlos Vitor Carlos Vitor Vascaíno Que isso E o Mengudo Gente Não Deixa eu deletar Uma coluna aqui Que é a rodada Três Tá Vamos pra somatória Então Rapidinho Professor Vou fazer de trás Pra frente aqui Porque eu já comecei Com alguns Em sétimo lugar Eu notei que já que ficou O Rajada Fria É isso mesmo O Rajada Fria É o time Do Croft Bruxo E Silva Só lá os dois ali Só tem dois No sétimo lugar Só dois que disputaram E três a baixo Em sexto Ficou o Mafia FF Aqui que eu notei O Mafia FF É o time do Son Renan Beguinho HK Leozin Batman E Andin É isso mesmo? É só uma base Isso 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 Em sexto lugar Um abaixo Tá Aí Em quinto lugar Ficou o do O Frajola Frajola Deixa eu ver que time Que é do Frajola 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 Ué Achei É o Trembor Choque Quinto lugar Então pro Trembor Choque Deixa eu notar aqui Quinto lugar Quantos abates? Um abate Ai Um abate Olha Subiram para 20 pontos Bora ver Em quarto lugar Professor Quarto lugar Foi Nerd Alemão PLGDZ Zero abate Quarto lugar Zero abate Zero abate Quarto lugar Mas eles fizeram Um segundo round Tão bom Eles começaram bem E depois Não se acharam mais Quarto lugar Zero abate Sobem para 21 pontos É Aquele disputa Está entre venenoso E coisa mesmo E eles ficaram Os times Os times que estavam Nos primeiros lugares Ficaram Nos primeiros lugares De novo Ficou muito interessante Porque Antes de lançar aqui Eu ainda tenho que lançar Três times Eu tenho Venenoso Que tinha 21 Eu tinha Miras Tronchas Com 18 E o Faixa Preta Que tinha 47 Bora ver Como é que ficou isso Fala Primeiro o primeiro lugar Que é a Faixa Preta A pontuação E depois Pode ser O Faixa Preta Ficou com quantos? Faixa Preta Ficou com Quantos abates? Ficou com 4 6 8 abates 8 abates Nossa Você vê Esse último aí Que eles fizeram 18 pontos Foi o round fraco deles É 8 abates E o primeiro lugar Foi só o round fraco Tá Bora ver Então Parabéns aí O campeão Faixa Preta Parabéns Valeu galera Faixa Preta Espero que vocês Reflitam isso Nas aulas De Educação Física Nas aulas do IFMA E eu vou cobrar Vencedores Os campeões Eles vão ser os melhores Vem dar exemplo Faixa Preta Campeão Deixa aqui só na tela Rapidinho Enquanto eu Divulgo aqui Tá Falta então Calcular aqui O segundo e o terceiro Que time é esse Do Felpizera Felpizera Cadê Ah é O Miras Tronchas Esses que ficaram Em segundo lugar Pegaram 9 abates 6 6 9 abates Beleza Deixei só anotado aqui Ele estava em terceiro Antes de começar O último round E o Venenoso Ficou em terceiro Pegou quantos Em terceiro Um abate Um abate só Só um abate Pois tivemos uma virada No último round Viratronchas então Nós tivemos aqui Vou fazer de trás Para frente aqui Nós tivemos Rajada Free Último com 13 Em sexto lugar Mafia FF Com 15 Em quinto Nós tivemos Com 20 pontos Trebochoque Em quarto Com Já pulei alguém aqui Em quarto Com 21 Mac 22 Em terceiro Com 29 pontos O Venenoso Em segundo Com 35 Miratronchas Em primeiro Faixa Preta Com 65 Vou transmitir Então Miratronchas Miratronchas Conseguiram Recuperar Porque no finalzinho Eles estavam Em terceiro Três pontos Atrás Tiraram os três pontos E abriram ainda Seis na frente Parabéns Um time regular Ao longo da coisa toda Então só compartilhar Aqui gente Como foi a pontuação Eu vou compartilhar Aqui essa planilha Com o professor depois Se quiserem conferir direitinho Lembrando que aqui Na coluna da direita Lancei as kills Cada kill é um ponto Na direita aqui A posição Então foram três rodadas No final aqui Já está a somatória Aqui está com as cores Que usei na outra vez ainda Mas aqui se eu quiser Colocar direitinho Só para mudar aqui A cor para ficar mais Visualmente fácil de entender Deixar aqui Esses outros Sem Sem cor Espera aí Em segundo aqui Já está prata Em terceiro Terceiro eu deixei aqui De bronze 1 Apesar que a gente não tem Infelizmente Para o terceiro lugar A gente só tem realmente A medalha de bronze Virtual Não tem nenhum prêmio De consolação Para quem fica Em terceiro lugar Opa Faltou tirar alguém aqui Ah está O 29 O que é o bronze na verdade Pronto 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 Pessoal Meus parabéns Viratronchas Parabéns Faixa Preta Por serem agora Declarados representantes Do IFMA Campo Santo Inês Dos Jogos Eletrônicos Na etapa estadual Pode falar Só para dizer Nominalmente aqui então Parabéns aqui Faixa Preta Os campeões Escauã Marques Pereira Reinan Viegas Campos João Vitor Patriota O Patrick King Novaes José Rodrigues Silva Oliveira Nosso querido Conta d'água Raizon Vitor Ferreira Arma secreta E guardada A Rizinho E do Mirastronchas Parabéns também Que vai representar O Campos Na etapa E de novo Gente Na etapa estadual Começa do zero Não tem Chave de campeão É um sorteio Com todo mundo Dá para buscar lá Então assim Imagina por exemplo Esse ano Teve um time ali Que ganhou o Carioca Eu não quero saber Se o Mengão Ganhar a Libertadores Ninguém vai lembrar De quem ganhou o Carioca Entendeu Então assim O estadual agora Começa tudo de novo Então nos Mirastronchas Parabéns aí E boa sorte Para o Debran Do Patrick Borges O Patrick S2 Luiz Felipe Miranda Freitas O Felpizeira Que carregou muito No último jogo Você vê professor Como é importante O número de abates O Felpizeira Pegou seis abates Na última Sozinho É a diferença Entre o time dele E o time que ficou Em terceiro lugar Se ele não pega Esses seis abates Se ele morre de bobeira No começo Tinha dado empate E aí para desempatar Era olhar nos prints Ali para ver qual time Pegou o maior número De abates No total Isso é uma doideira Para desempatar isso Então assim Um jogador ali Fez a diferença Muito bom Parabéns Arthur Breno Araújo O Barbudão O Bruno Luiz Araújo O Mira Schibel E a Mônica Cavalcante A Mônica 3 E é isso professor Aí é com você Encerramento Eu só queria agradecer A oportunidade E o convite Professor E o pessoal está de parabéns Por buscar aí atrás Tem muito campus Que o pessoal desiste de fazer Por causa da dificuldade E o campus Não tem nem Está de parabéns Porque foi atrás A gente não sabe Como resolver isso aqui Como foram pedir ajuda E tudo mais Foram ver Como é que fazia E a gente sempre é um prazer Ver quem quer fazer A coisa acontecer Dessa visibilidade Para mudar a idade eletrônica Não deixar os alunos Sem acontecer no campus É muito legal A gente agradece demais Nós também Agradecemos imensamente A participação Do professor Jordan Muito Muito grato Da sua disponibilidade Porque foi realmente Um período muito curto Você poderia muito 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 bem dizer Não Não estou disponível Estou muito ocupado Falou em cima da hora Preocupado também Por conta da Da inscrição Na etapa estadual Que vai ser Sexta-feira agora Dia 28 Nós quisemos Realizar logo Free Fire Para que a gente pudesse Já ter representantes Na etapa estadual E se nós temos Esses representantes Na etapa estadual Isso se deve A sua ajuda Viu Professor Jordan Muito obrigado mesmo Por ser esse motivador Incentivador Dos jogos eletrônicos No Maranhão No IF No Maranhão todo Então a gente conta Com a sua colaboração Nos próximos Amistosos Para que a gente Possa ter mais Engajamento também Dos nossos Atletas Eletrônicos O próprio Birantroux Que ficou em segundo lugar Que eles possam realmente É Criar mais Intimidade Estratégia O próprio Faixa Preta A gente acha Que como tu falou O balizamento deles Foi as equipes Que jogaram em São Trilês Mas será que O nível de pedreiras Está muito mais forte Que o nosso Então a gente A gente vai Tentar fazer Alguns amistosos Se as equipes Quiserem Que a faixa preta E Virantroux Certo? Muito obrigado Agradecer de novo O convite Parabéns Para todo mundo Que vai representar Estadual Cuide da documentação Por favor Todo ano tem um time Um jogador Que fica de fora Porque manda o documento Errado Tem gente que pede Pede assinatura O aluno escreve No Word O próprio nome E manda Jesus amado O professor recebe No último dia Na última hora Tem que correr atrás Gente Procure os professores De vocês Vejam direitinho Acho que a professora Esqueci o nome dela É a Ana Karina Pronto É a Ana Karina Conversem com a professora Ana Karina E não mandem Na última hora Para ela Coitado Porque sempre é um estresse Que vai mandar tudo No finalzinho Boa sorte Estadual Gente E de novo Muito obrigado Pela confiança Agradecer também O Ianes Que começou o brigo Mais cedo Está aqui até agora Está ali embaixo Aqui no StreamYard Acompanhando a tradução E parabéns a todo mundo Muito obrigado Pela confiança Vamos ver Esse amistoso Vou procurar aqui Com os alunos locais O Ianes Obrigado Obrigado A gente A gente quer organizar O xadrez Também Já conta contigo Para fazer a transmissão Do xadrez Certo Obrigado a todos Os alunos Que participaram Todos os meus alunos Alunos Do Campo Santo Inês Amanhã Estarei aí E vou parabenizá-los Presencialmente Não vou garantir prêmio Mas pelo menos Um aperto de mão E um parabéns Bem animado Vocês terão de mim E dá para colocar No SOP deles Professor No SOP Tem uma aba De premiações esportivas Já coloca lá Campeão do Free Fire 2003 local A gente está no histórico De aluno lá Opa Eu que encerro aqui? Posso encerrar, professor? É, para encerrar Valeu, pessoal Até mais Obrigado Boa noite Se cuidem, viu? Boa noite